Galera, boa tarde! Hoje é uma tarde especial, porque olha o Larry aqui, dá um oi Larry! A gente está no Fenway Park, que para um americano é assim, a sensação. E essa semana, semana que vem é meu aniversário, e eu por empresa ganhei uns ingressos. Tive que trocar, tava com a minha camisa do Bahia, tive que trocar porque o Larry é bostonho, tá vendo? Ele é nascido aqui. Então é a mesma sensação que eu estivesse assistindo o jogo do Brasil, mais ou menos por aí, ou se eu estivesse lá na Fontenova, né gente? Então é muito especial, porque eu quero também agradecer a Simone, querida, maravilhosa, e me deu esse presente de aniversário. Então nós estamos em um lugar privilegiado, onde aqui nós somos servidos de... o garçom chega, eu vim de elevador, eu não peguei nenhuma fila. Então é assim, um charme, assim, até chegar aqui. Está sendo muito, 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 muito bacana, muito emocionante, muito bacana. Eu acho que o Larry, o Larry está excited, ele não consegue nem ver. E agora já fizeram as apresentações dos jogadores e tudo. Então é isso aí, gente. Começando os meus presentes de aniversário, esse é um presente bem interessante. Por mim, claro, eu sempre sonhei em vir no Fenway, mas foi bem diferente porque o Larry, né? Larry, fala um pouquinho, Larry, você está gostando? Muito? Fala você que é bostonho. Ele está bem excited, gente, ele não consegue nem falar. Mas um beijo enorme. Para vocês, olha a camisa que eu tenho do Fenway. Forever Fenway. Na verdade, eu até fiz a minha naturalização em Boston. Eu sou apaixonada por Miami, queria morar em Miami, mas a minha naturalização foi em Boston. E eu tenho que prestar atenção agora, eu vou mostrar ao redor. E como eu não sei como é que eu digo vocês editarem essas coisas todas, eu vou só fazer a filmagem e mostrar para vocês como é aqui. E um beijo enorme e até o próximo vídeo. Um beijo. Fala, filho. Bye. Bye. Ele está bem sério, gente.